Olá, pessoal! Ricardo Lobo na área, sim! Estamos aqui no nosso 15º dia da quarentena ENEM, 40 dias de revisão, promovido pelo Hub Mentoria Educacional, tá? E aí, a gente vai voltar hoje pra habilidade 18, é, como você já sabe, é aquela que fala de propriedades físicas, químicas e biológicas que estão relacionadas a algum tipo de equipamento, tá? Algum conceito tecnológico. Aí diz aqui, fala sobre hemodiality. Hemodiality, isso já apareceu na ENEM algumas vezes, tá? A hemodiality é um processo de filtração do sangue necessário para pessoas que sofrem com insuficiência renal crônica ou aguda. O objetivo é retirar substâncias que seriam tóxicas, como amônia, inúteis, como a creatinina, ou que estejam em excesso, como a glicose, no organismo. O circuito que representa a hemodiality é mostrado a seguir, tá aqui o circuito, tá? Então, veja, o sangue da pessoa sai, vai para o aparelho. Lá no aparelho vai ter uma membrana semipermeável e ela vai passar aquelas substâncias tóxicas, inúteis ou que estejam em excesso do sangue da pessoa para um líquido hipotônico. É porque, poxa, vai passar por difusão, né? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Claro, poxa, não é só luto, a gente está falando de substâncias que estão diluídas no sangue, então, se é só luto, a gente está falando de difusão. E claro que está falando de transporte passivo, né? Ou difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que é a função do gins, poxa. Esse equipamento de hemodiality vai fazer a função do gins. E aí, quando retira essas substâncias tóxicas, inúteis, ou que estejam em excesso, o sangue, ele continua o caminhãozinho dele e vai ser devolvido para a pessoa. É uma vida bastante desgastante, que tem que fazer isso duas, três vezes por semana, mas funciona enquanto talvez a pessoa esteja esperando um transplante de hemodiality, tá bom? Bom, então voltemos aqui. Aí ele diz, as substâncias que estão em excesso são transportadas para a solução de diálise por um processo de quê? Acabamos de falar, poxa, por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. concentrado, lembre-se, tá? O ambiente que esse soluto vai tem que ser um ambiente hipotônico, beleza? Então a resposta vai ser a letra qual? Letra A, letra A, letra B, difusão, onde há a passagem do soluto, do meio hipertônico, que é o sangue, para o meio hipotônico, que é o aparelho, sem gasto de energia. Lembre-se, é um transporte passivo. Irmão, muito importante esse tipo de questão, tá bom? Então, se liga aí e até amanhã.